O presidente Lula criticou hoje a forma como as políticas públicas do governo são tratadas. Ele disse que as ações devem ser vistas como investimentos e não como gastos. Vamos ouvir. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Se o empresário está gastando dinheiro para fazer uma força séptica, não aparece na empresa como gasto. O empresário vai fazer um discurso dele. Eu estou investindo nas condições de melhoria de qualidade de vida dos meus trabalhadores. Mas no caso do governo, do Estado e da Prefeitura, é o seguinte. Você vai colocar mais dinheiro na saúde? É gasto. Você vai colocar mais dinheiro na educação? É gasto. Você vai colocar mais dinheiro para cuidar dos pequenos e médios produtores rurais, da pequena agricultura? É gasto.